Nessa manhã, a gente continua refletindo a respeito de um assunto até bem próximo, de um assunto interligado com esse que o pastor falou agora de manhã, mas sobre um outro aspecto nessa classe. O nome, às vezes, não sugira diretamente o assunto que a gente vai tratar, mas a gente estuda esse livro aqui. É um livro da editora Thomas Nelson Brasil, e Chamados para Criar. Não confunda, eu estava confundindo o nome do livro aqui. Tem outro, Criados para Criar, que é de outra editora. Mas é esse aqui, Chamados para Criar. Deus tem propósito para todos os seus filhos, e Ele tem esse chamado para que nós criemos, para que nós não sejamos gente que anda no automático nesse mundo. Deus não tem compromisso com a mediocridade. Então, a gente está estudando esse livro, e hoje eu espero que nós possamos também meditar na palavra do Senhor, e aprender mais a respeito disso. Vai ter uma confusão pequena aí, porque eu pedi o apoio de uma televisão que a gente tem, porque o nosso projetor está muito capenga, né? O que eu separei para a gente ver, não ia dar conta de projetar bem. Então, enquanto eu vou dando a aula, vocês vão ver uma movimentaçãozinha aqui, mas é só até montar essa TV. E daí depois a gente começa com essas projeções. Uma notícia boa, foi comprado o novo projetor. Então, está só em fase de entrega e instalação aí. Deus é bom. Bom, conseguimos aí uma condição melhor. Então, eu queria começar com vocês fazendo uma pequena reflexão a respeito do que já foi estudado até aqui. Vamos abrir a Bíblia lá? O capítulo 1º de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. E a gente vai passear em alguns textos da Bíblia, mas a base hoje da nossa reflexão é Gênesis, capítulo 1, e Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós trabalharemos, basicamente, dentro desses dois conceitos. Bom, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Primeiro livro do Pentateuco. E o primeiro versículo desse primeiro livro diz assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Até aí, por enquanto. Santo Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos porque o Senhor, na tua instrumentalidade, usou, Senhor. Pastor Fábio, para falar conosco nessa manhã. E nós rogamos ao Senhor que continue falando conosco, continue consolidando em nós as verdades que o Senhor deseja que nós aprendamos nessa manhã. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, eu oro. Amém. Pois bem. No princípio, criou Deus. O primeiro atributo com o qual Deus decide se revelar no mundo. O primeiro. Ele abre o texto bíblico. Olhem na sua bíblia. O primeiro atributo. Deus está se fazendo conhecer. O primeiro atributo. Criar. Deus começa do nada. Tendo voz ativa no mundo. E criando. Tudo que Deus faz é perfeito e bom. Mas nada do que é feito é feito de graça, sem um preço. Deus cria. Ele se movimenta. E cria as coisas. O primeiro atributo que a gente conhece, então, não é um Deus passivo. O nosso Deus não fica paradão, sentado no trono, dizendo, adore-me. Venham. Tragam oferendas. Nosso Deus é vivo, é dinâmico e trabalha. Primeira lição que a gente já tira aqui. Eu estou fazendo só recapitulando um pouco do que foi a aula anterior. Deus criou. Deus se revela como alguém que age no mundo, que age na história, que age no tempo. Deus se revela e nos convida a sermos como ele, a sermos criativos. Pois bem, o que é empreender? Eu quero usar a palavra aqui empreendedor sem o contexto de abrir uma empresa. Eu quero usar a palavra empreendedor no contexto de ação. Nós somos empreendedores, não porque eu abri uma empresa e sou dono de um CNPJ, mas porque eu estou agindo. Então, o que é empreender? Alguém quer dar a sua contribuição? O que é ser empreendedor? Isso já foi visto na aula passada. Alguém quer contribuir? Criar alguma coisa. Ótimo. Alguém mais? Empreender, Júlio falou aqui, é criar alguma coisa, mas não é criar alguma coisa sem propósito. É criar algo para o bem do outro. No contexto bíblico, a criação é o transbordar de Deus, criando e criando a mim e a você e criando todas as outras coisas para o louvor da sua glória. Nós temos aqui então, está ligando ainda para ficar pronto. Mas empreender, então, no contexto bíblico, no contexto correto, é agir, é construir algo para o bem do outro. E Deus corre risco. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem com a capacidade, a gente aprende isso na classe dos cinco pontos. Ele cria o homem com a capacidade de não pecar. Mas havia a possibilidade de pecar. E o homem cai em pecado. A criação tem um custo, ela não é sem preço. Houve um risco. E qual é o risco? Qual é o risco de um empreendedor? Você, quando se coloca para construir alguma coisa. Pode ser que a pessoa que vai receber aquilo que você criou, seja ingrato. Seja alguém que não recebe aquilo, te agradecendo pelo que você fez. Mas, mais do que isso, quem cria tem aquele risco da coisa quebrar, da coisa simplesmente não funcionar. No caso da criação, ela funcionou perfeitamente. Mas, ainda assim, a gente precisa combater uma visão que fica muito dentro da igreja, de que quem cria dentro da igreja é só o pastor. São só aqueles que foram ordenados. São só aqueles que têm vínculo com os ministérios. Criar é algo inerente, é um convite de Deus para todos nós. Não é apenas coisa de gente que está ordenado na igreja. Primeiro ponto que eu quero recapitular com os irmãos. O atributo primeiro que Deus revela na Escritura é que ele é criativo, é que ele age para o bem do outro. Assim, nós devemos também, por meio da nossa vida, empreendermos e sermos criativos para o bem da nossa sociedade. Eu não combinei com o pastor a pregação de hoje, mas, mesmo assim, vejam, ele fala da figueira e dá esse exemplo de que nós precisamos dar fruto, e muito fruto. Deixa eu ver se vai pegar como apresentação aqui. É, não foi. Pode deixar assim. Eu ia tentar apresentar, mas ficou assim. Por fim, então, nós somos chamados a criar, a viver uma vida ativa na sociedade, e dentro do contexto da igreja, nós não podemos terceirizar isso para os outros irmãos da igreja. Aqui eu coloquei uma imagem como se houvesse uma hierarquia. Abram a Bíblia de vocês, por favor, como eu falei, lá em Efésios 4, 11. Quem achar, pode ler, por favor. Ou seja, ele distribuiu entre os homens diferentes dons. Deus não me fez cantor. Para o bem da igreja, Deus não me fez cantor. Mas, para o bem da igreja, ele fez a Milena cantora. Para o bem da igreja, ele fez a Jaque tocar piano. Para o bem da igreja, ele fez o Jonatas tocar flauta. Para o bem da sociedade, ele tem feito com que nós tenhamos dons diferentes. E eu não posso, nós, protestantes, precisamos romper uma herança que não é nossa. A gente olha algumas profissões como se elas fossem mais santas, e outras profissões como se elas fossem seculares. Isso não existe. A palavra fala que Deus criou todas as coisas. Elas foram corrompidas pelo pecado. Mas, originalmente, Deus criou cada um de nós com dons diferentes para agirmos dentro daquilo que é a nossa vocação, o nosso chamado. O Deus criador nos convida a sermos também pessoas que criam e criam dentro daquilo que ele te capacitou para ser. Então, a gente precisa tirar aquela ideia da hierarquia, como se o trabalho do pastor estivesse em uma hierarquia diferente do trabalho de quem corta cabelo, do trabalho de quem toca um instrumento, do trabalho de quem canta. Todos os trabalhos são importantes e são dons distribuídos por Deus entre os homens. O texto de Efésios 11 está falando do contexto da igreja. Ele não está falando desses outros contextos fora de igreja, mas ele pode ser usado para a gente entender que não há uma hierarquia do ponto de vista da criação e dos dons que Deus distribui entre as criaturas. Não existe um trabalho mais importante que o outro. Tudo é trabalho. Tudo é importante. Tudo decorre deste Deus, do pai de todas as coisas. Assim, o juiz, o promotor, quem corta cabelo, quem dirige o ônibus, o policial, o bombeiro, todos esses são chamados e colocados por Deus para serem criadores dentro do seu chamado e da sua vocação. Esse romper, quebrar esse paradigma é muito difícil, porque a gente tem uma cultura muito forte ainda, no meio da nossa sociedade, de outra herança, que não é herança protestante, que olha para os trabalhos como se eles fossem... Então, eu tenho o trabalho sacro, aquela coisa que é santa, e eu tenho aquele outro trabalho que não, que é o trabalho comum da semana que todo mundo faz. Isso precisa romper. É culto também quando você senta na sua mesa na segunda-feira para trabalhar. É culto também, é adoração a Deus também, quando você está fazendo unhas para alguém, ou quando você está cozinhando, ou quando você está cuidando dos seus filhos. Tudo isso é chamado. A questão que precisa ser respondida é, você está no lugar onde Deus te chamou para estar? Ou você apenas trabalha para ganhar dinheiro e pagar as suas contas? Deus vocacionou você. A palavra nos ensina que Deus te deu algum dom. Deus te chamou para fazer alguma coisa. E o seu trabalho não é menos importante do que o trabalho de quem pastoreia, ou do que o trabalho do médico. Não existe essa separação. A reforma protestante, ela quebra esse paradigma e ela vem e nos chama para que nós sirvamos a Deus por meio do nosso trabalho. Era para aparecer aqui uma imagem que não carregou. De um sapato. Eu não sei se vocês lembram dessa história. Logo quando floresce a reforma protestante, um homem, alcançado ali pela pregação e pela exposição do evangelho, ele então, como ouvido, chega até um dos reformadores e fala assim, ok, eu entendi que eu não devo prestar culto a nenhum outro e adorar nenhum outro. Então, o que eu faço agora para eu servir a esse Deus? E aí o reformador, o pastor reformador, olha para aquele homem e fala assim, qual é a sua profissão? Daí ele fala assim, eu sou sapateiro. eu trabalho fazendo sapatos para as pessoas. E aí o reformador então vira para ele e fala assim, então você volta para o seu lugar de trabalho. Faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. É assim que nós vamos servir a Deus. No lugar, no lugar onde Deus te plantou, com o chamado que Deus tem para a sua vida. Tão santo e tão importante quanto os outros trabalhos que a nossa sociedade eventualmente coloca num pedestal. Então, nesse livro, a gente começa recapitulando e estudando então que Deus é um Deus empreendedor, um Deus que cria as coisas, Ele não está passivo, sentado num trono e Ele compartilha conosco e nos convida a sermos reflexo dEle e também sermos coagentes, eu vou usar essa palavra, nesse reino que Ele construiu. E aí a gente aprende então, com o texto de Efésios 11, voltando para o texto de origem, qual é a finalidade dos dons. E aí o texto vai dizer, ele segue lá depois do versículo 11, versículo 12 diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E aí eu ressaltei algumas palavrinhas que a gente pega aí. A primeira delas, aperfeiçoamento. Eu sou aperfeiçoado quando você, que é chamado para fazer alguma coisa, exerce o seu dom com maestria. Eu não sei operar o som, eu tenho um pouco de noção, mas o Tiago sabe operar o som. Eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu sou aperfeiçoado porque ele que sabe, quando fala comigo e fala assim, Neto, o corte para determinado instrumento é em 100 hertz. Eu regulo de ouvido. Ele regula porque sabe e conhece. Eu sou aperfeiçoado por ele. Quando algum irmão que é contador e vira para mim e fala assim, não pode fazer assim, meu irmão. Precisa da nota fiscal, precisa do contrato, precisa de determinada formalidade porque a lei funciona dessa forma. Eu estou sendo aperfeiçoado porque alguém que tem a vocação está no lugar correto. O corpo de Cristo funciona com dinâmica porque aquele que é chamado não fugiu do seu chamado. Para que Deus te chamou? Deus te chamou, pode ser verdade, para sentar de trás de uma mesa na segunda-feira e ficar batendo um carimbo ou dando o enter numa planilha. Foi para isso que Deus te fez. Se foi, irmão, faça isso, dê o melhor enter da sua vida toda vez que você der. Mas se não for, saia de lá rapidamente e vá viver aquilo que Deus te chamou para ser. Nada mais feio do que um colar de pérolas no pescoço de um porco. Deus te chamou para viver com essa preciosidade do chamado dele. Não é para a gente viver de qualquer forma. nessa classe aqui, eu espero que a gente saia dela na segunda-feira, não, a gente sai no domingo, mas na segunda-feira a gente se encontre fazendo aquilo que de fato Deus chamou a gente para ser. E não empurrando com a barriga, e não dando jeito, e não contando os dias para aposentar. Conversava com uma colega essa semana e eu acho que ainda falta para ela se aposentar uns 20 anos, pois ela sabe até as horas que faltam para ela aposentar. Ela tem um contador lá. Gente, para que viver dessa forma? Nós precisamos ser aperfeiçoados e, estando no lugar correto, aperfeiçoando também o nosso próximo. Deus nos fez para desfrutarmos a vida. E o trabalho não é nem de longe um castigo. o trabalho é bênção. Primeira palavra, no primeiro versículo, o primeiro atributo, o primeiro versículo, Deus trabalha, Deus cria. Se trabalhar e se movimentar fosse ruim, nós, Deus não nos chamaria para isso. A segunda parte, os dons, quando exercidos do jeito correto, eles servem para o desempenho do reino. Nós, quando anunciamos o evangelho, o reino prospera. Aqui vale já mais uma reflexão. A gente vê as estatísticas e fala que o tanto de crente, de cristãos, de evangélicos tem aumentado. Mas a sociedade piora. Você vai nas casas legislativas, o número de gente que se denomina Deus, pátria, família, ou que se denomina cristão, é grande. Mas por que que não melhora? Por que que a sociedade cada vez mais tem estelionato? se a gente está no nosso lugar e se a gente entende que foi chamado para fazer aquilo, o corpo de Cristo vive em alto desempenho. Eu sou o reino de Cristo no meu trabalho, você é o reino de Cristo lá onde Deus te colocou. E o reino de Cristo sentadinho ali voa alto, não voa baixo. Deus distribuiu os dons, Deus distribuiu as vocações entre os irmãos para que nós atendendo ao seu chamado desempenhemos na sociedade aquilo que ele tem preparado para esse mundo. E a Bíblia fala que nós somos o bom fedor de Cristo, é isso? Não, nós somos o bom perfume. Tem um povo aí que é famoso por fazer perfume, mas também é famoso por feder muito. Porque os perfumes são usados para disfarçar esses cheiros ruins. nós chegamos nos lugares fedidos desse mundo, mas nós chegamos colocando a planta do reino de Cristo, o bom perfume desse reino. E nós vamos então espalhando esse perfume. Agora, se você está fora do seu lugar devido, se você não tem a compreensão que o seu trabalho é bênção que Deus deu para você, você vai chegar lá azedo e fedorento também. Tem gente que na segunda-feira chega com ar cansado procurando um jeito de acabar logo aquilo ali para poder ir para casa viver e não viver para a glória de Deus ali na própria mesa de trabalho. Então, tem o desempenho. Até aqui eu ainda estou recapitulando, nós vamos entrar no tema do capítulo de hoje. Também para serviço, o corpo de Cristo deve, por meio dos dons distribuídos, atuar no serviço do próprio corpo, mas servindo a sociedade. Uma pergunta, o pastor Fábio acabou de fazer aqui, doeu no meu coração. Se tudo isso aqui caísse por terra, fosse removido, a sociedade aqui sentiria falta dessa igreja? Aí eu vou perguntar, se você amanhã não fosse trabalhar e de repente pegasse um atestado, eu tive um problema de coluna, fiquei 95 dias afastado do trabalho em 2021. Alguém sentiu falta de mim, irmãos? É uma reflexão que eu fiz enquanto eu estudava essa aula. Será que alguém sentiu falta? não estou dizendo que você é insubstituível e tal, apesar de achar que sim, Deus fez cada um com o seu perfil e as pessoas são insubstituíveis, mas Deus capacitou você para aquele trabalho e se você não executa ele com a devida coerência, você vai ser alguém que as pessoas não perceberão a sua ausência. Até hoje a gente fala do Ayrton Senna, não é? A gente nunca mais achou um piloto com aquela capacidade. Mesmo que outros tenham ganhado mais títulos, mas ele quebrou, rompeu paradigmas, muito além da profissão, por conta da dedicação. E em algumas entrevistas, apesar dele não ter claramente um vínculo religioso, mas em algumas entrevistas ele falava de Deus, ele falava de que sim, que ele cria em Deus e que ele exercia o melhor que ele podia, porque aquilo era não viver na mediocridade. Eu estou falando de serviço na sociedade, mas estou usando o exemplo de um homem que por meio do esporte levou o nome de um país, o mesmo vale para o Pelé, o mesmo vale para outros que são expoentes, estavam no lugar para o qual eles foram chamados para viver. Às vezes até por acaso, eu acredito que em alguns casos a pessoa não tinha esse reconhecimento, mas Deus, por sua misericórdia, colocou aquela pessoa no lugar correto. Mas nós que somos e conhecemos a palavra do Senhor, precisamos olhar para ela e pedir para que Deus venha ao nosso coração e nos comunique. Estamos no lugar devido? Isso é o que a gente estudou de introdução desse livro e da primeira aula que a gente fala que Deus foi o primeiro empreendedor. Então, eu quero que você entenda que não há um trabalho mais santo que o outro do ponto de vista protestante. Todo trabalho é santo. Quem faz sapatos, quem pilota um carro de Fórmula 1, quem cuida de uma planilha de apuração de impostos, quem cuida de uma casa, se Deus te chamou para isso, o seu trabalho é importantíssimo. Tudo bem? E aí a gente então passa por esse texto da criação que é o primeiro atributo de Deus e a gente vem para essa necessidade de olhar para que o trabalho ele é inerentemente bom. Ele é uma forma que Deus tem, que Deus escolheu para abençoar o seu povo. O trabalho está em Gênesis 1. Ele ainda não é castigo. O castigo é depois do pecado que o trabalho passa a ter então todo um desgaste para que o fruto seja colhido. Mas até Deus nos coloca no jardim para trabalhar. a gente trabalhava lá os nossos primeiros pais Adão e Eva. E aí eu coloquei essas imagens para fazer a seguinte pergunta para vocês. Imagina se esses homens tivessem vivido uma vida medíocre. Ali eu tenho na primeira imagem o Johann Sebastian Bach. Quem é músico conhece esse cidadão e tudo o que ele representou na história da música. Mas tem um detalhe que eu acho lindo. Esse músico quando ele escrevia as suas peças lá no finalzinho ele colocava S. D. G. Só lhe deu glória. Um coração voltado para o Senhor que trabalhava na excelência. É conhecido na história da música como um expoente e ele dava toda a glória a Deus. Aqui era para ter aparecido outra imagem que não apareceu mas é de um senhorzinho que descobriu a eletricidade. Alguns discutem que foi o Tesla tem uma confusão aí mas eu vou pegar o consenso que é o Benjamim Franklin. E ele não é só inventor e ele não descobriu só a eletricidade. Quando você vai estudar a vida desse homem você vai descobrir vários inventos que ele tem. Mas ele está lá com a eletricidade. Bom do outro tem um pastor era para estar grandão mas quem está mais perto sabe me dizer quem é aquele homem ali? John Harvard. A universidade que ele fundou com recursos próprios está entre as cinco em 2021 entre as cinco melhores do mundo. Eu coloquei esses três homens ali três homens de tempos passados para que os irmãos entendam que aquilo que os de baixo construíram foi em função das descobertas que os de cima fizeram. Eu tenho ali música eu tenho ali eletricidade e eu tenho ali conhecimento estudo ciência. Aí embaixo então eu tenho um homem chamado Steve Jobs que viveu com excelência. Se você tem hoje na sua mão um telefonezinho que você corre o dedo fotinhas para um lado e dá play e escuta música legal usa o Spotify usa sei lá dizer outro aplicativo está ali ele foi a mente por trás que conseguiu construir um smartphone uma tela sem botões e onde você interage a sua vida nessa manhã foi influenciada pela glória de Deus que criou estes homens para que você hoje pudesse desfrutar do trabalho de outros qual o legado que você crente tem deixado para as próximas gerações de maneira que eles consumam o seu trabalho o mundo não é feito de expoentes assim tem alguns que Deus ele bota a mão nas limites da humanidade assim e empurra para frente então a ressonância magnética eu falei o nome desse camarada o Nikola Tesla e vários outros que foram desenvolvendo tecnologias e a gente pudesse utilizar mas ali tem um outro Bill Gates se você tem um pc em casa um computador que trava dá uma tela azul a responsabilidade é desse homem não ele é responsável por popularizar um computador em quase todos os lugares não em todos os lugares onde a gente pisa hoje tem influência dessas pessoas do lado de lá está um cara que é menos conhecido vamos ver quem conhece Tim Berners-Lee quem é esse homem? vocês conhecem? ele é responsável por criar um protocolo chamado www agora ficou mais fácil se você então se conecta ele não é inventor da internet ele é o criador deste protocolo World Wide Web onde todo mundo se conecta e a gente consegue então trocar informações são alguns só e eu poderia encher isso aqui mas Deus capacitou os homens com criatividade Deus capacitou os homens com dons e quando esses homens então mesmo sem muitas vezes dar a Deus a devida glória mesmo assim por meio da graça comum que foi um outro uma outra palavra que o Alexandre um outro conceito que o Alexandre usou aqui na primeira aula por meio da graça comum Deus abençoou a humanidade o que a gente precisa fazer é olhar para os exemplos que Deus tem dado para o mundo e fazer essa reflexão se eu fui criado por um Deus que é criativo se eu fui criado por um Deus que é amoroso se eu fui criado por um Deus que se revela da forma com que ele se revela criando essa maravilha toda esses dias eu compartilhei com os irmãos a minha admiração pela galáxia pela estrutura do universo e o quanto isso nos humilha mas isso também deve nos convidar a olharmos para nós e vivermos uma vida de trabalho intenso e de trabalho que frutifica volto a fazer a pergunta você está onde deveria estar você tem gastado a sua vida apenas lutando para pagar os seus boletos a gente deve pagar os nossos boletos né Deus nos chama também a vivermos corretamente mas você tem trocado benção a benção de viver o seu propósito o seu chamado por um prato de lentilha que é a figura bíblica quando é trocada a benção do senhor por um pratinho de comida aí nesse ponto aqui o autor do livro conta a história de um homem que está aqui esse slide eu chego nele mas eu antes quero contar essa história de um homem que gastou a maior parte da sua vida arrumando engrenagens de um relógio ele é um holandês ele tinha uma casinha num lugar na Holanda e ele andava com relógios até espalhados pelos bolsos porque ele era um excelente relogioeiro ele já era a segunda geração da loja o pai excelente relogioeiro ele excelente relogioeiro e ele gastou a vida fazendo com maestria aquilo que Deus o chamou para fazer aí você fala assim mas que estranho Deus chamou um relogioeiro para ser relogioeiro nós precisamos deles mas esse senhor quando estoura a segunda guerra mundial salvo engano ou a primeira agora eu não tenho certeza mas a primeira salvo engano é a segunda guerra mundial ele começa a dar na sua casa guarida para judeus e ele cria toda uma rede uma estrutura de diálogos para dizer chegou um relógio novo aqui com as pessoas que estavam contando chegou um refugiado precisa de casa chegou um relógio a gente não conseguiu consertar em lugar nenhum você consegue consertar ele para a gente ele fala ah sim pode trazer eu gosto desse tipo de relógio pode trazer que eu vou consertá-lo e assim eles iam então criando toda uma rede de conversas para que este relogioeiro que por mais de 60 anos só consertou relógios e aí de repente ele começa a abrigar judeus em casa e os alemães visitavam as casas perseguindo os judeus e ele ali escondendo e guardando ele e a família dele todo então nesse mundo da relogioaria aprendeu esse dialeto e eles começaram a falar guardou a vida de inúmeros judeus até que num determinado momento estouram o esconderijo pegam esse homem levam preso ele e a família dele mas na cadeia chega a mensagem assim olha os seus relógios estão todos guardados nenhum se perdeu aquele homem relogioeiro vida comum mas fazendo com excelência aquilo que Deus chamou ele para fazer coloca a sua vida então a serviço do reino o disfarce dele era ser relogioeiro o meu e o seu talvez trabalharmos numa empresa estatal ou numa repartição pública mas o nosso trabalho não é castigo o nosso trabalho é chamado Efésios 4.11 e essas histórias que a gente tem refletido aqui nos colocam para olhar para aquilo que Deus colocou no nosso caminho para a gente fazer e ali não sermos acomodados a fazermos com excelência e maestria Deus te chamou para ser desenvolvedor de sistemas ele é cheio de bugs ou ele é cheio de códigos corretos e que trabalham direito Deus te chamou para ser enfermeiro para ser cuidador eu falei aqui da minha cirurgia e eu sabia irmãos o dia que ia dar problema que o meu negócio foi meio complicado eu tinha que trocar um curativo e tal pelo enfermeiro de plantão eu sabia se eu ia ter um dia tranquilo ou um dia difícil tinha um deles que não era ele até se vestia de mulher se vestia como mulher e dava para ver pela maquiagem e pelo cílio que ele colocava mas este enfermeiro cuidava com perfeição do meu ferimento no dia que ele estava no plantão eu era abençoado o quarto do lado era abençoado todos nós éramos abençoados tive a oportunidade de falar com ele um pouquinho a respeito do evangelho mas eu perguntei por que você escolheu enfermagem e é a frase que saiu da boca meu irmão de um ímpio porque ele não professava o senhor Jesus mas ele professava porque eu entendo que este é o meu objetivo na vida cuidar de gente trocar curativo entendeu lidar com aquelas coisas todas que o médico muitas vezes não lida é o enfermeiro que vai lidar mas porque aquele homem resolveu encarar o seu trabalho direito eu fui abençoado mas eu te pergunto se um ímpio que não conhece essa verdade que Deus distribuiu os dons serve direito por que que muitos de nós às vezes é visto como pedra no sapato dentro de uma empresa quem é gestor aqui sabe que muitas vezes o pior funcionário fala que é crente muitas vezes a gente tem que lidar com gente que fala porque é acomodado porque tem uma história que conta acho que o pastor Hernandes eu não tenho certeza mas que alguém que era da igreja lá da primeira igreja em Vitória que a pessoa falava assim eu fui demitido e foi um absurdo é uma perseguição religiosa o meu chefe me demitiu só porque eu estava lendo a bíblia no horário de trabalho e a pessoa estudava ela deixava para fazer o devocional dela um devocional longo todo dia no trabalho aí o presbítero falou rapaz mas ele foi foi benevolente eu tinha demitido muito antes a pessoa mistura as coisas mas porque está enrolando o trabalho é bom empreender é bom criar é bom mas tem risco o risco do nosso Deus ao criar o nosso mundo ele arriscou o seu próprio filho ele entregou o seu próprio filho porque nós cometemos o pecado nós desrespeitamos a lei de Deus mas esse próprio Deus providencia a solução para esse problema quando ele cria o mundo mas ali também em Gênesis 3 a gente já tem a promessa de que o filho dele é o proto a gente chama de proto-evangelho o nome de Cristo não está revelado ali mas ali já está a essência de que a cabeça da serpente seria esmagada pois bem continuamos então Gênesis 1 27 Gênesis 1 27 como a gente não está com o microfone andando por aí eu vou ler para que possa ficar na gravação também criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou então a primeira palavrinha que eu quero imagem bom se há uma imagem a gente pressupõe que a gente reflete alguma coisa imagem é refletida alguma coisa aqui eu coloquei uma imagem que eu gosto dela é um pequeno peão mas que reflete a imagem de um rei e assim que nós somos o trabalho ele foi criado por Deus bom ele é essencialmente bom apenas depois do pecado é que o trabalho nós temos essa essa característica de ter um trabalho que é penoso mas Deus criou o trabalho no Éden bom e ele nos convida a sermos a sua imagem e semelhança então nós somos devemos olhar para o trabalho de um Deus trabalhador e criador bom e no local onde ele nos colocou produzirmos da mesma forma com afinco com firmeza com benevolência com aplicação com frutos e muito proveito porque nós estamos refletindo a imagem de Deus pergunto para você você reflete a imagem de Deus no seu trabalho se eu fosse trocar uma ideia com o seu chefe ele diria assim não eu vejo a imagem de Deus refletida na vida do Baruch eu vejo a imagem de Deus refletida na vida do Neto eu vejo a imagem ou ele diria olha julgando pelo que ele entrega e pela forma com que se comporta eu nem poderia dizer que esse cara conhece a Deus a gente muitas vezes veste a roupa de domingo vem para a igreja tal não sei o que mas no dia a dia a gente é um nó cego Deus não nos chamou para mediocridade irmãos e a chave se eventualmente você é desses que não vive voando alto não vive desenvolvendo o seu melhor a chave para você entender isso é pedir perdão a Deus pelo teu pecado pelo nosso pecado foi o pecado quem fez a gente correr atrás de apenas dinheiro ou apenas status ou apenas viver para aquilo que nós não fomos chamados e a gente sofre por isso porque a gente se coloca no lugar no lugar onde o trabalho a gente não vê sentido nisso mas a chave é se você está ali Deus te chamou para ser o melhor que você puder ser refletindo a imagem do seu rei ele te criou a sua imagem e semelhança então você vai fazer lá aquela costelinha como a uma que a tia Graça faz que é uma maravilha ela faz uma costela maravilhosa experimentem convida o povo aí tia Graça é uma maravilha irmãos faz com excelência porque faz eu tenho certeza que faz para adorar o nome do Senhor por meio do trabalho dela Deus te chamou para fazer sutura irmãos faça o melhor que você puder Deus te chamou para conferir contratos faça da melhor forma que você puder e faça sendo criativo não faz assim deixando tudo de qualquer maneira não o trabalho é bom é bom porque é por meio do seu trabalho também que você adora a Deus essa é a pergunta que eu tenho feito desde o início fora da igreja como você é conhecido você é lembrado como alguém que inova como alguém que busca melhorar como alguém que busca fazer a mesma coisa de um jeito melhor de um jeito mais inteligente é isso que é empreender é você colocar sua energia seu esforço olhando para aquilo que está na sua frente e falando assim Deus me deu inteligência eu vou buscar uma forma de honrá-lo melhorando este processo o trabalho é inerentemente bom a nossa mente o nosso coração contaminado pelo pecado é que olha para o trabalho como uma coisa difícil é que fala a gente fala sextou é meio dia papai quem fez fez é não é segunda papai sou servo de Deus e estou indo trabalhar é segunda e estou indo servir ao nosso Deus é segunda e eu estou indo ali transformar a sociedade por meio do meu trabalho que é um pedaço numa coxa de retalhos mas vários pedacinhos conectados transformam a sociedade irmãos eu falei agora há pouco do John Harvard que as cinco maiores universidades do mundo elas são que Harvard está entre as cinco maiores universidades do mundo se você pegar o ranking de 2021 você vai ver que das cinco as cinco são de países com histórico protestante forte onde foram profundamente impactados pela história do evangelho as cinco universidades elas estão variando entre a Inglaterra e Estados Unidos então você tem Oxford Cambridge aí tem lá nos Estados Unidos tem Califórnia tem o MIT tem Harvard mas o que eu quero sustentar para vocês é a visão do evangelho pela perspectiva protestante transformou as sociedades e hoje mesmo que essas sociedades nem mais estejam sendo tão fiéis assim ao evangelho elas ainda colhem os frutos dessas figueiras que foram bem trabalhadas anos séculos depois e o povo ainda colhe os frutos o povo ainda sente o cheirinho daquele bom perfume que foi espalhado naquela sociedade por que que essa nossa sociedade não continua sendo transformada da mesma maneira eu suspeito que a gente abraçou uma ideologia que veio depois que passou a olhar para o trabalho como uma exploração que passou para olhar para o trabalho como ah não isso aqui é um patrão ruim explorando um trabalhador não não a Bíblia combate isso e diz é inerentemente bom empreender é bom inovar é bom às vezes sim existe um patrão mal que oprime o seu funcionário mas isso é pecado isso é por causa do pecado e a forma de eu quebrar isso na sociedade não é eu fazendo uma luta entre as classes é eu pregando o evangelho para todas as classes de maneira que o bom perfume chegue em todos esses fedores da sociedade e ele chegue transformando os corações mudando os corações eu gosto do Tim Keller quando ele fala no livro A Fé na Era do Ceticismo ele traz o seguinte exemplo ele fala o Martin Luther King que é aquele cara conhecido pela luta eu tenho um sonho ele era um pastor e ele venceu ele pelo menos conseguiu trazer à tona a luta daquele povo não botando luta entre as pessoas mas pregando o evangelho ele abria a Bíblia e pregava para o senhor de escravo falava Deus fez esse homem igual a você você não pode fazer isso com ele foi por meio do evangelho que aquelas pessoas foram para a sociedade trabalhar e trabalhando foram empurrando essa sociedade e esse bom perfume do nosso senhor foi sendo espalhado também graça comum a sociedade passou a colher frutos deliciosos por conta de figueiras que estavam vinculadas no tronco perfeito que é o nosso Deus você Ramo Cláudio Ramos você Ramo está conectado no lugar correto para dar o fruto correto irmão a palavra do senhor nos ensina então que nós temos um Deus criador lá em Efésios vai dizer que esse mesmo Deus criador distribuiu os dons entre os homens e os homens por meio do exercício dos seus dons e do seu trabalho eles abençoam a sociedade Deus te chamou para ser o Rapa para ser aquele cara que fiscaliza a sociedade Deus te chamou para ser policial Deus te chamou para ser bombeiro Deus te chamou para ser médico antes disso irmão Deus te chamou para cumprir o chamado dele você não é só mais um médico você é um médico que representa o reino do senhor você é o empresário que representa o reino de Cristo por que não criar novos paradigmas novas formas de se relacionar com seus funcionários por que não você que é empregado novas formas de trabalho tem um senhorzinho que não é cristão mas eu gosto muito ele chama Geraldo Rufino ele era um catador de latinha ele fundou uma empresa agora ele diz que mudou só o tamanho da latinha ele antes reciclava latinha de refrigerante ele agora tem uma empresa que recicla caminhões então ele pega um caminhão e consegue reciclar um caminhão em 20 minutos e aí ele fala a melhor coisa que tem é empreender no CNPJ do outro então ele enquanto funcionário quando foi funcionário ele se via empresário mas não empresário no sentido de abrir um CNPJ mas no sentido de inovar no sentido de fazer o melhor dele e mais uma vez a gente tem a figura de pessoas que nem sempre adoram o senhor mas são agentes na sociedade de transformação por que que o povo de Deus é tímido nesse aspecto por que que o povo de Deus não age olhando para o trabalho como algo bom do senhor e um meio de influenciar a sociedade pois bem lá no Éden a gente já era chamado para cultivar e guardar o jardim se você abre sua bíblia Gênesis 2.15 vai dizer que Deus pegou o homem colocou o homem no Éden e deu para ele uma ordem era para ele cultivar e guardar o jardim a palavra cultivar é essa mesmo de podar de olhar as coisas como estão de está precisando cuidar a que está precisando fazer eu imagino aqui a que está precisando eu colher esse fruto a que está precisando eu fazer uma poda a que está precisando eu dar uma manutenção cultivar e guardar é vigiar é ver se está tudo certo funcionando como tem que ser pois bem o homem no Éden já trabalhava se você olha para o seu trabalho como castigo é uma visão pecaminosa peça perdão a Deus o seu trabalho amanhã é bênção por mais chato que seja o seu chefe ora por ele prega para ele fala do senhor para ele seja exemplo a ponto do seu chefe falar assim dos meus funcionários o melhor é esse cara aí e aí ele vai dizer assim o que você tem de diferente lembra de Daniel e os amiguinhos dele né Daniel Sadraque Mesaque Abde Nego lembra desses homens o Alexandre fala aqui na aula também existe uma linha doutrinária que até pensa que houve violência contra Daniel existem outras linhas doutrinárias mas o que eu quero que os irmãos entendam é ele foi tirado da casa dele da parentela dele da família dele ele foi colocado como escravo dentro de um palácio até vivendo bem mas se escrava e ele ao invés de viver medíocre ele vive alto José da mesma forma ao invés de viver cheio de ranço e rancor voa alto a gente tem vários exemplos ainda tem um eu não sei nem se está gravado mas o Roberto o presbítero Roberto tem uma pregação né na história de Namã onde ele fala que aquela escrava poderia falar assim ah é você está com lepra me tirou da minha casa né como o pastor disse toma agora aguenta não foi mexer com o povo de Deus agora aguenta mas não ela vira assim olha eu sei aonde tem alguém que pode ser benção para você sem rancor sem nada escrava mas fazendo entendendo que estava no lugar onde Deus a colocou e trabalhando com o trabalho como servo como agente do reino de Deus nesse momento eu gostaria de convidar você a fazer essa reflexão você olha para a sua vida fora da igreja e para o seu trabalho como adoração quando você coloca sua farda e vai trabalhar é adoração ou é peso ou é fardo amanhã cedo pegando seu carro e saindo de casa você olha para esse momento como benção e se coloca diante de Deus falando assim eu estou indo servir ao meu senhor algo bom é bom trabalhar é bom ou você caiu nessa isca que o mundo colocou sobre nós esperando vivendo uma vida esperando a sexta-feira Deus te chamou Deus me chamou para sermos agentes do reino dele olhando para o chamado dele para onde ele nos colocou falando assim é bom se Deus redimiu todas as coisas ele redimiu a minha e a sua mente nos dando a capacidade de nos desvencilharmos de uma visão pecaminosa do trabalho olhando para o nosso trabalho como algo importante enquanto eu falo aqui com vocês eu estou usando um microfone ele tem um eletrodo aqui que capta a minha voz amplifica a minha voz aqui embaixo tem uma antena essa antena transmite o sinal para um receptor que está bem ali esse receptor que está bem ali decodifica esse sinal coloca esse sinal para viajar num cabo esse cabo está conectado na mesa de som na mesa de som eu tenho vários parâmetros eu regulo grave médio, agudo comprima vozes coloco outros efeitos se quiser aí esse sinalzinho vai para aqui para trás desse púlpito tem alguns amplificadores esses amplificadores amplificam esse sinal ele viaja por cabos chega na caixa de som que tem alto-falante esse alto-falante amplifica o som reproduz o som e ele chega no seu ouvido vocês conseguem imaginar quanto trabalho envolvido num processo tão simples e enquanto eu falo aqui tem uma câmera que tem uma lente que tem circuitos internos esses circuitos internos viajam por cabos tem um irmão operando essa câmera esse sinal sai dali dessa câmera e a mesma coisa acontece até chegar no computador e isso ir para a internet alguém vai ver esse conteúdo trabalho envolvido imagina se as pessoas envolvidas nesses elos dessa corrente simplesmente tivessem deixado e falarem ah não não trabalhar não isso é exploração quanto a humanidade teria perdido por gente preguiçosa não vivendo o chamado que Deus tem para ela aí sim eu quero ler com vocês agora Gênesis 3 a gente vai ler os versos 6, 7 e de 17 a 19 que é quando eu falo que foi o pecado quem colocou no meu e no seu coração essa dificuldade da gente trabalhar por causa do pecado Gênesis 3 aqui também era para ter uma imagenzinha de uma serpente por alguma razão eu vou ajustar aqui para que funcione perfeito depois Gênesis 3 versículo 6 diz assim vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos percebendo que estavam nus cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si verso 17 e Adão aqui então Deus já descobre que Adão sabia que estava nu ele pergunta porque quem fez saber e aí continua a história então no verso 17 resumindo um pouco por conta do horário diz assim e Adão disse visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses ou seja você pecou você não me obedeceu maldita é a terra por tua causa aí a palavrinha em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida ela produzirá também não agora só fruto e coisa boa ela produzirá também cardos e abróleos e tu comerás a erva do campo comer salada é parte do castigo e tu comerás a erva do campo do suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela fosse formado porque tu és pó e ao pó tornarás então essa sensação que o seu coração e o meu tem de que o trabalho é algo ruim é fruto do pecado é fruto da queda é fruto da desobediência os nossos primeiros pais erraram desobedeceram a lei de Deus fizeram aquilo que não foram chamados para fazer olha que interessante porque fizeram o que não eram chamados para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer agora é corrompido agora então trabalhar é difícil trabalhar é cansaço e a gente sofre com isso mas aí em Cristo todas as coisas foram regeneradas eu e você precisamos trabalhar a nossa mente pedir a Deus perdão por vivermos muitas vezes uma vida medíocre e deixarmos o pecado nos vencer nessa área pedindo perdão olhando agora para o trabalho falando Senhor me faz olhar para o meu trabalho como algo bom me faz querer viver com excelência lá me faz querer ser o melhor que eu posso ser lá a gente vive a vida querendo outras coisas a gente sempre quer outra coisa a grama vai sendo sempre mais verde para frente mas onde você já está aí você fala assim poxa mas você começou falando para eu fazer o meu chamado e agora você está dizendo para eu já onde eu estou que eu não me sinto chamado eu fazer o meu melhor é porque fazer o melhor passa a ser o seu estilo de vida você cidadão do reino estando ou não naquilo que é a sua a sua vocação você precisa um caminhar para ir para a sua vocação e viver a sua vocação intensamente mas dois aonde você está hoje já ser aquele que trabalha como agente do reino de Deus refletindo a imagem de Cristo Deus te chamou para ser professor seja o melhor que puder eu nunca fui muito fã nunca fui muito fã de cálculo e matemática e tal mas descobri esses dias no instagram um cidadão chamado Ledo Vaccaro pesquisem é um professor de matemática dá gosto de ver uma aula de matemática dele eu que não gostava fico impressionado e aprendo com ele eu sei que eu não gosto muito de cálculo por conta de alguns professores que eu tive eu não vou falar o nome porque ele é um cidadão muito conhecido aqui no Guará dava aula ali no centrão em outros lugares e aí muita gente teve aula com esse professor não vou falar o nome mas ele fez muita gente não gostar da matemática todo mundo que fala daquele professor fala que ele era carrasco que ele era durão e tal mas o que eu quero que vocês entendam e quero chamar vocês a pensar nisso é que quando nós fazemos com excelência o nosso trabalho olhando pra ele como algo bom criado por Deus a gente deixa marcas na sociedade e nós agentes do reino vamos abrindo portas pra anunciar o evangelho se a sua vocação você o seu chamado você não exerce ele hoje sei lá Deus te chamou pra ser artista e você virou servidor público um exemplo mas mais do que isso o seu primeiro chamado é refletir a imagem de Cristo onde você estiver negocia imóveis desenvolve sistemas trabalha no celular Deus te chamou pra naquele lugar refletir a imagem do rei caminhando aqui então 1 Tessalonicenses vamos lá 1 Tessalonicenses 514 olha que interessante 1 Tessalonicenses 514 quem achar pode ler pra gente ganhar dinâmica também 1 Tessalonicenses 514 pronto 1 Tessalonicenses 514 vai dizer 514 vai dizer o sentido o sentido dela o sentido dela é assim admoesta o cara que não quer trabalhar admoesta aqueles que não querem exercer o seu chamado admoesta quem era pra estar no posto e não está no posto é assim é assim que a palavra fala pra que nós sejamos pastoreados pra que nós sejamos chamados a trabalhar e se nós não trabalhamos direito a palavra fala admoesta esses homens aperta viu pastor Fábio aperta esses homens quem não quer trabalhar vamos lá a gente está em 1 Tessalonicenses vamos pra 2 Tessalonicenses um pouquinho mais pra frente 2 Tessalonicenses 3 6 vou ler aqui é novamente e os irmãos me acompanhem por favor nós vos ordenamos irmãos que em nome do Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente adivinha que palavra é essa atactos e não segundo a tradição que estão andando não segundo a tradição de que de nós recebestes pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos imitar como visto que nunca nos portamos desordenadamente de novo nós nunca fomos aqueles que não assumiram o posto entre vós nem jamais comemos pão a cursa de outrem pelo contrário em labor e fadiga de noite e de dia trabalhamos a fim de não sermos pesados de nenhum de vós não porque não tivéssemos esse direito mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitar-des Paulo está dizendo assim eu até poderia porque é justo que a gente receba a oferta é justo que aqueles irmãos que estão sendo abençoados por meio da nossa vida compartilhem também encustear as nossas necessidades mas eu estou dando exemplo para vocês de trabalhar de labor e fadiga de não viver uma vida mediana de não viver encostado no outro de não viver sem trabalho o trabalho é bom e a palavra desde o início nos mostra que o Deus criador é um Deus que trabalha é um Deus que nos convida a refletirmos a sua imagem e é um Deus também que convida a admoestar aqueles que não querem trabalhar quem não quer trabalhar que não coma é óbvio que a gente tem a condição de abençoar a vida daqueles que são necessitados a Bíblia não está anulando isso a gente precisa sim cuidar do nosso irmão que passa por dificuldade que passa por momentos que às vezes falta alguma coisa na vida mas não aquele que é contumaz em não gostar do trabalho então pelos dois lados a palavra vai nos ensinando hoje então que o trabalho é bom que o pecado é quem colocou em mim e você essa dificuldade de olhar segunda-feira com muita alegria e falar assim ou vamos fazer coisas novas vamos criar para a glória do Senhor e a palavra nos diz que nós precisamos ser admoestados e arrepender se eventualmente temos sido pesados para outra pesados para a sociedade como o pastor falou aqui na mensagem ocupando um lugar inútil no meio desse mundo eu não sei se é esse o seu caso espero que não seja espero que o Senhor fortaleça para que você continue sendo alguém que trabalha com intensidade com afinco projetando ser cada vez mais bênção para o reino e para a sociedade e aí eu espero muito que essa seja a sua cara amanhã que essa seja a sua vontade e disposição para o seu trabalho e aí o autor do livro ele diz assim qual é a forma de você identificar qual é a sua vocação e ele diz assim procure quais são as suas paixões quais são os seus assuntos de interesse eu conheço gente que gosta muito de pescar e conseguiria explicar os tipos mais diferentes eu lembro de eu criança pescando com o irmão Valdir aqui no lago Paranoá eu lá na ABR e um dia ele me dá na oportunidade eu não gosto de peixe mas gosto de pescar e aí ele me dá na oportunidade de brincar ali um pouquinho e pescar conhece eu era criança eu já estou velho e ele mesmo ali continua pescando isso e a Oi vai trabalhar agora mais do que nunca você vai se tornar o irmão Valdir está dizendo aqui o seguinte eu me propus aposentar aos 70 anos então eu vou aposentar no dia que eu completar 70 anos eu não vi você comentando a respeito do do aposentado é que eu suspeito que não vai ter muita diferença de quem trabalha você vai virar o famoso já que já que você está aposentado me leva ali já que você está aposentado vai fazer tal compra e continua trabalhando do mesmo jeito a vida até fazendo um parêntese porque isso não está no livro mas é algo que eu li recentemente a aposentadoria não é um tempo inútil na vida das pessoas a aposentadoria talvez coloca você em uma das melhores condições da vida onde você tem tempo e recursos para servir ao reino e isso é uma benção e eu sei que a sua vida já foi muito útil aqui sem não estava nem aposentado mas já abençoou demais a nossa comunidade acredito que vai continuar sendo assim Deus abençoe então irmãos fechando a nossa a nossa reflexão nessa manhã o trabalho é inerentemente bom Deus o criou o bom Deus trabalha mas esse Deus que trabalha nos convidou a sermos a refletirmos a sua imagem somos peões que refletem a imagem do rei de forma que lá onde você está plantado você deve ser agente do reino de Deus como ser agente do reino de Deus se lá onde você está você não dá bom testemunho então você deve buscar o seu viver o seu chamado viver o propósito de lá onde você está trabalhando alimentando as suas paixões estudando as coisas que você gosta de estudar usando os seus dons e aproveitando as oportunidades para falar do Senhor Jesus que é o nosso maior chamado e de por todo mundo pregar o evangelho fazer discípulos de toda criatura e aí batiza em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo somos comissionados pelo Senhor para trabalhar aonde você estiver se você fala assim não sei qual é o meu chamado o seu chamado principal é pregar o evangelho a toda criatura aonde você estiver que Deus abençoe a sua semana vamos orar Cláudio Senhor Senhor meu Deus obrigado por essa palavra que recebemos aqui Senhor que Deus não fique apenas guardado em nossos corações Senhor que possamos fazer diferença onde estamos presentes Senhor e refletindo o bom perfume seu filho amado que morreu na cruz por nós leva-nos em paz para nossas casas tudo isso nós te pedimos pedindo perdão pelos nossos pecados amém obrigado meus irmãos que tenham um bom domingo e e